Olá, criançada! Espero que todos estejam bem. Setembro na área, mais um mês com muita novidade aqui da Nutri pra vocês. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer uma receita que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quem que não gosta do famoso pãozinho de queijo mineiro, hein? E é hoje é ele que nós vamos aprender a fazer. Vamos lá? Vou apresentar o que vamos precisar. Receita super fácil, praticidade é tudo, não é mesmo, mas... Então, vamos lá. Pra nossa receita vamos precisar de uma canchinha de creme de leite sem soro, ok? Uma xícara de queijo minas padrão ralado, pode ser mussarela, pode ser parmesão ou queijo que vocês tiverem em casa. E aqui, uma xícara de polvilho, pode ser o azedo ou doce. Pessoal, polvilho é feito da mandioca, vocês já conheceram mandioca nos nossos vídeos, hein? E essa receita super prática. A gente pode utilizar num café da manhã, num lanchinho da tarde, num lanchinho da manhã. Lembra, alimentação saudável é equilíbrio, né? Então, essa receita cabe nos momentos mais deliciosos das nossas vidas. Vamos aprender a fazer. Pessoal, super simples. Vamos começar com um recipiente, adicionando o creme de leite, ok? O nosso polvilho, adicionei. E por último, o nosso queijo. Uma xícara aqui. E é só misturar. Pessoal, aqui está a nossa massa, ok? Então, ficou bem branquinha, todos os ingredientes incorporados e misturados. Não esqueçam, se precisar adicionar sal, pode adicionar um pouquinho. Tudo vai depender do queijo que vocês vão escolher na preparação, ok? E aí, aqui eu já formei algumas bolinhas. Vamos utilizar uma forma. Coloquei um papel manteiga, mas eu posso untar de outra forma. Duas colheres de sopa. A ideia é o seguinte, vou pegar uma colher, vou fazer a bolinha e adicionar aqui. Mais uma vez. Peguei a colher, vou fazer uma bolinha e adicionar aqui. Ok? Uma receita dá em torno de uns 10 pães de queijo grande. E aí, vocês podem fazer menor também, se quiserem. Dica de ouro, quando começar a fazer a preparação, já liga o forno para ele esquentar. Daqui a pouquinho eu conto como ficou. Pessoal, olha o que acabou de ficar pronto. O nosso pão de queijo. Olha que bonito que ficou esse pão de queijo. Vamos provar? E aí, hein? Super crocante. Olha por dentro. Hummm. Uma delícia. Vou continuar aqui me deliciando, tomando o meu suquinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que vocês degustem e aproveitem muito essa receita. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Até lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.